Guga Meira, né? Que duas mentiras Tava de cante no bailão Observando os pacotão Quando ela começou a jogar A carinha da confusão Tomando drink de limão Jotando fumaça pro asa Ai, me dando corda Que na minha cama é do que se enrola Tu quer sentar malandra Então joga esse popô Vai já entrar sabendo Que é botada sem amor Vai já entrar sabendo Que é botada sem amor Balança essa bunda, balança essa bunda No ritmo das abombas Balança essa bunda, balança essa bunda No ritmo das abombas Tava de cante no bailão Observando os pacotão Quando ela começou a jogar A carinha da confusão Tomando drink de limão Jogando fumaça pro asa Ai, me dando corda Que na minha cama é do que se enrola Tu quer sentar malandra Então joga esse popô Vai já entrar sabendo Que é botada sem amor Vai já entrar sabendo Que é botada sem amor Vai já entrar sabendo Balança essa bunda No ritmo das abombas Balança essa bunda Balança essa bunda No ritmo das abombas Do galera, né? Doas mentiras Zinho, Vite Me acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Vite Dance Vite Dance